Sobre cestas básicas, muita informação circulando pela cidade, mas eu tenho que te contar o que de fato está acontecendo. Lá no dia 25 de maio, mesmo antes de qualquer matéria jornalística, nós já tínhamos identificado erros ou irregularidades nas notas fiscais destas compras. Imediatamente eu mandei abrir uma sindicância para curar os fatos. Também mandei suspender os pagamentos para essa empresa. Portanto, o município não terá nenhum prejuízo com relação a valores. Também ao longo da semana, trabalhamos muito para buscar maiores esclarecimentos. Como foi uma compra emergencial, eu não assinei nenhum documento, também não tive nenhuma participação nessas compras. As pessoas que participaram dessas compras e assinaram os documentos já foram exoneradas. A empresa também, hoje em nota, admitiu erros nas notas fiscais, no lançamento de valores nessas notas fiscais. Hoje recebemos o Ministério Público com a intenção e o objetivo de investigar, o que é o nosso objetivo também, investigar e esclarecer esses fatos. Vamos resolver esse problema. Estamos resolvendo já. Em breve, vamos esclarecer ponto a ponto. Por isso, colocamos todas as nossas secretarias e o nosso controle interno à disposição das autoridades. A cidade não vai parar. Nós vamos seguir trabalhando. Um forte abraço.